Fala galera, beleza? Leon na área, a bordo do nosso Start 160. Meus amigos, minha habilitação venceu e o que que eu faço? Tô mais perdido do que... Deixa pra lá. É o seguinte, a habilitação venceu, me desesperei. E tirei o boleto pra pagar antes de vencer. No caso, venci o dia 1º de abril agora e tirei o boleto no dia 26 de março. Tá, até aí tudo bem. Cheguei pra pagar, encontrei o rapaz do Detran e ele me falou que se eu pagasse o boleto naquela data, eu não ia conseguir os 10 anos de habilitação, né? Que é agora aqui da nova lei. Aí fui, não paguei o boleto próximo da lotérica, já na lotérica não paguei. E imprimi o boleto a partir do dia 1º de abril, sendo que eu tenho 60 dias pra poder renovar minha habilitação. Se venceu o dia 1º de abril, eu tenho até o dia 1º de março a 1º de maio pra renovar a habilitação, sendo que o Pará, até então, era um dos estados que não tinha adotado... Não tinha adotado as normas do CONTRAN, né? O Pará tava de fora. E aí me desesperei, não queria ficar sem o motovlog, sem o passeio, sem as viagens, sem os rolês. Acabei e paguei o boleto. E agora eu tô correndo atrás do laboratório pra poder fazer um exame, né? E aí quando foi... Quando foi ontem à noite, foi entrar num site, e aí o estado do Pará adotrou as normas do CONTRAN e é por tempo indeterminado por causa da Covid-19. Aí cá estou eu atrás do laboratório pra fazer um exame médico e psicotécnico pra renovar a habilitação. Então a galera aí que tá perdida aí, que tá renovando, que tá agoniado pra poder dirigir, não se preocupe, por tempo indeterminado. Ou seja, não tem data, pode rodar com a habilitação vencida. No caso eu, né, como eu tinha pago o boleto, já tinha marcado um exame, vou ter que fazer. Então eu deixo dar minha localização pra vocês, estou em Ananideua, na Cidade Nova, W.E. Sei lá que W.E. é. Tanto W.E. que em Cidade Nova. Nem sei. Eu sei que estou em Ananideua. Área metropolitana de Belém. Então é isso. Hoje é sexta-feira, nove de abril. Esse vídeo provavelmente vai ser no sábado, dia dez de abril. E a gente tá aqui atrás de renovar a habilitação. Então a galera aí que tá desesperada, quer renovar a habilitação, não sabe como, não se preocupe. Não esquece a cabeça que é por tempo indeterminado. Apenas, no momento, apenas três estados não aderiam às normas do CONTRAN, né? Não aderiam às normas do CONTRAN. 24 estados, mas o Distrito Federal adotaram. E o Pará foi um dos últimos. Sendo que eu já tinha MT-09. Sendo que eu já tinha feito todo o processo, não tinha mais como voltar atrás. É isso aí, meus amigos. Espero que dê tudo certo. E logo, logo a gente faz outro vídeo mais pra frente aí pra ver o desenrolar dessa situação, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu! Até mais! Bom dia! E aí E aí E aí Obrigado.